E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. É, mais um vídeo, hein? Através do aplicativo Livra. Jogo grátis, hein? A parceira da Livra é Lojas Americanas. Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Antes de abrir aqui, né? Vou deixar o clipe do jogo, hein? O trailer do jogo, bacana, hein? Vamos aqui abrir a nota fiscal, né? Não pode faltar. A nota fiscal. A parceira da Lojas Americanas é... Shopping B. É, isso mesmo, meu brother. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Eu gosto de cortar sempre na beirada, porque sempre tem alguma coisa de print que vem junto, né? Aí, amigo, falando assim... Ah, a gente não quer saber você... Mostrar os jogos que você ganhou. A intenção não é só mostrar os jogos que eu ganhei. Também eu deixei aqui no link da descrição, o link do site e o aplicativo que você também pode estar ganhando. E o convite, beleza? Se inscreve lá, coloca o número do convite e aí você pode estar ganhando também os brindes que eu estou tirando aqui, beleza? Vamos lá? E o que vem junto? Opa! Seu produto chegou! Bacana, hein? Da? Shopping B. O que mais tem aqui? Ah, ele sempre coloca um... Esse card aqui. Ele vem com dois... Vale desconto, né? Um vale desconto do Shopping B. Né? 5% E... Meu game usado, 10%. Aqui está o número do código atrás, né? Desse... Cartazinho aqui. Do cartãozinho, né? Aqui está o disposto que você for comprar nessa loja. 5% e 10%, beleza? Vamos lá? Venho com o banner. De novo! De novo! Não precisa nem falar, hein? Battlefield 5, hein? Playstation 4, Xbox One, beleza? Outro presente. Agora tem dois da... Do mesmo, né? Vamos lá aqui, ó. Bacana, hein? Aí, aqui vem não tem um... Descarte, tem que ser na tesoura mesmo. Vamos lá? Bacana! Guerra é guerra, meu brother! Totalmente frio através do aplicativo, hein? Através foi da Libra! Show de bola, hein? Ó! Olha que você desse. Sempre vem com forma da cabeça. A gente traz aqui. Bacana, meu. Até com... Tem livrinha. Bacaninha, meu brother, ó! É... É... Arnest of Two! Vamos lá! Ó, tem código com ativação online ainda. Bacana! EA! Manualzinho, né? É isso aí, ó! Aqui atrás, esquecendo aqui. Bacana, meu brother! Vou virar aqui do outro lado. É isso aí, mais um jogo, hein? Guerra é guerra, meu brother! É... Totalmente frio, hein? De vez que caga tranquilo com os jogos. Através dos aplicativos, você ganha os jogos. Gratuito! É isso aí, pessoal! Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha, se inscreve no canal, hein? Guerra é guerra, meu brother! E aí? E aí?